Música Luisa, conta pra gente, Bárbara, né? Vocês estão em casa na DW, que é a semana mais importante do design de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente da história de vocês. Então, nós estamos com a Em Casa há três anos, né? A gente tenta trazer um pouco do design mais contemporâneo, linhas mais retas. A gente começou a perceber que isso é o que o mercado do design exigia. Exclusividade, peças com diferencial. Então, isso a gente tentou buscar pra marca, né? Que a Em Casa hoje tá se tornando uma marca no mercado. Então, é o que, né? Os tons também, né? Os tons mais, né, Bárbara? Sim, a gente faz normalmente uma base mais neutra. E alguns pontos de cores nas poltronas ou nas almofadas. E aí, cada coleção, a gente define algumas cores tendências no momento. E aí, estivemos em Milão, na última feira de Milão. Agora, a gente tá indo pra Paris, pra Maison Bigé. Então, a gente tá aí, tamo só entrando, começando. Ainda tem muito pra percorrer, né? E... Eu acho que tem mercado pra todo mundo também. A gente vem com sangue jovem. Então, a gente tá conseguindo criar uma clientela fixa nossa. Que vem, procura, que a gente tá sempre desenhando alguns móveis autorais nossos. Vocês têm definido qual que é o público, né? O perfil do público de vocês ou ele é muito... Ele tem... é um leque grande? Então, a gente atende muito os profissionais, né? Os arquitetos. Mas a gente também tem a nossa clientela de clientes finais. É um público sofisticado, que busca o diferencial. Parabéns, meninas, pela loja. Tá super bonita. Pela garra, né? De enfrentar esse mercado. Mas enfrentar com coisas bonitas, com uma coisa diferente. Parabéns. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.